No próximo capítulo da novela, A Caverna Encantada. Norma decide pela obstrução da biblioteca. Gabriel nota que Pilar está com um papel mostrando possíveis pretendentes amorosos. André avisa os amigos, que vai sair dos Luízes, e Felipe e Rui comemoram. Uma grande mala chega ao colégio, e Tonico notifica Ana, de que o objeto pertence a Paulo. Norma pede para Ana não se aproximar, e solicita que Gabriel leve a mala para César verificar se não existem pragas. Tchau, tchau.